Como essa vida podre não dá espaço para o Bolsonaro, ele está querendo apresentar os seus argumentos. Mas é claro que não é só isso. Ele está querendo dar uma demonstração de força, muito claramente. Agora, o que isso vai resultar, se vai mudar alguma coisa, para sabotar o governo Lula, eu acho que não. Não tem nada a ver. Mas vamos lá. Agora, eu queria fazer uma colocação relacionada à questão dos golpes. Quer dizer, sobre o golpe de 8 de janeiro, é uma brincadeira. Chegaram a falar em terrorismo. Terrorismo foi o que aconteceu em Israel com o ataque do Hamas. Não, mas eu acho que terrorismo, quando a gente fala em terrorismo, se refere àqueles ataques com carro de gasolina, que foi um pouco antes do 8 de janeiro, foi em dezembro. Não, mas também a mídia. A mídia, no dia 8, falou em terrorismo. Terrorismo foi vandalismo. E que não foi tão significativo como outros que já haviam ocorrido, bancados pelo MST e tantos outros. Mas tudo bem. Mas vamos lá. O que eu quero colocar é o seguinte. Golpe. Ele está sendo agora investigado, porque tinha uma minuta e tinha um golpe sendo amadurecido. Agora, golpe filmado, com vídeo. Eu nunca vi golpe dessa natureza em lugar nenhum do mundo. O golpe é feito na sombra, nos bastidores. E na prática, com ata. E na prática, nem com ata. A escrita existe golpe. Pô, então vamos parar de brincadeira, não. Vamos parar de brincadeira, vamos falar sério. Pô, nós temos hoje aí uma narrativa, em meio a um consórcio, um coluio executivo e judiciário, planalto e supremo, para, de alguma maneira, destruir um segmento político partidário. O bolsonarismo e o PL, está muito claro. E no Congresso nós temos o acovardamento. O Congresso não se posiciona, se submete, temeroso, intimidado, ao Supremo, porque aí pode investir contra vários dos líderes congressistas, que têm débitos e que têm explicações a dar ao judiciário. E, por outro lado, no Executivo, eles se sujeitam às emendas. Simples assim. Hoje o Congresso é isso. Como muda isso? Reforma política. Só com a reforma política? Com o fim da reeleição? Com a implementação do voto distrital misto? E outras coisas mais? Não. Tem que mudar o sistema. Mudar o sistema. Uma Assembleia Constituinte. Convocada, não sei por quem. Exclusiva. Não composta por deputados e senadores que aí estão. Exclusiva. Com figuras intelectuais, professores, juristas. Figuras acima do bem e do mal. Entende? Para desenhar um novo sistema político para o Brasil. Enquanto isso não acontecer, esse jogo de troca-troca entre o Executivo e o Legislativo. E hoje com requinte de que o judiciário se acha o mais forte poder. inclusive abafando os outros dois e avançando sobre suas atribuições constitucionais. Amém.